E aí galera, beleza? Muito bom dia! Pessoal, trazendo aqui esse Play 2, uma dica básica aqui ó, o joguinho tá funcionando Esse aparelho ele veio com a unidade ótica condenada né cara, e não é Fiz aqui a regulagem dela, tá? Aproveitei aqui pra testar algumas minhas também Esse aparelho trabalha tanto com HD7 como com 400C, beleza? Então deixa eu deixar uma dica aqui pra vocês Sempre que vocês forem mexer na unidade ótica Vocês dão uma olhadinha nesse parafusinho aqui ó, tá? Esse aqui ele regula, continuando o vídeo aqui Aqui a gente tem a regulagem do extrator, certo? Que seria a altura né? Aqui, e esse parafusinho aqui ó, ele é responsável pela regulagem da altura da ótica também Então são três regulagens aqui que a gente trabalha, beleza? Nesse modelo de aparelho Aí o que vocês fazem? Além de regular a ótica, né? Aquela ali já tá pronta Você pode regular ela embaixo aqui, eu tenho um vídeo no canalzinho Depois eu vou mandar pra vocês ó Esse aqui do DVD ó, vocês podem pegar o seu multímetro Fazer o teste nele e deixar ele mais ou menos Entre 700 a 900 ohmos E esse aqui hein Vamos colocar de novo o CVzinho aqui pra gente dar uma olhadinha Vamos ver se vai pegar o foco Mas já foi Ó, então a ótica do rapaz aqui tá boa, entendeu? Beleza? Esse cara aqui tá com a ótica funcionando, ó Não tá travando, não tá dando bug Ó E aí você vai nos caras por aí, os caras te condenam a unidade Não, é unidade, não tem jeito É claro que essas unidades já tá um pouco rodada, né meu? Mas antes de condenar A gente temos que Que fazer certos testes primeiro Ó galera, que interessante Tá funcionando, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? De propósito Eu vou abrir ele aqui ó Aí eu vou aqui No parafusinho da unidade ó E eu vou desregular ele aqui Deixa eu lá focar, ó Vou desregular ele ó Ó Ó Já fiz um pouquinho aqui ó Desregulei lá Agora eu vou apertar de novo Já demorou Ó Não foi Tá vendo? Agora ele vai porque a ótica tá beleza Mesmo assim não foi ó Ó Ó Ó E essa ótica tá boa Aí eu vou fazer o mesmo esquema aqui ó Vou abrir E vou regular de novo ele ó Vou fechar mais Ó Esse celular foca lá Vocês tão vendo regulando lá? Não sei se dá pra pegar aqui ó Ó Ó Ó Vou regular ele Baixei bem Já foi ó Já foi ó Ó lá Deu o boot ó Aí Tá vendo aí você vai no picareto O cara fala pra você Não meu É unidade que tá ruim Aí você vai pagar aí 200 pau Numa unidade desse Playstation A toa Aí Então muita coisa é regulagem pessoal É lubrificação Entendeu? Vocês pra lubrificar aqui Eu uso tanto silicone Tá? Pra lubrificar Não na ótica Pra lubrificar as partes E o WD Que é o desenho de punch Nos lugares certos aí ó Ó Tá vendo? Tudo funcionando Belezinha Então fiz em tempo real pra vocês aí Tamo junto Valeu